A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais recomendou a aplicação da vacina contra a gripe em toda a população não vacinada a partir de seis meses de idade. Quem tem os detalhes é o repórter Clóvis Ribeiro. A recomendação segue orientações do Programa Nacional de Imunizações. O Ministério da Saúde liberou ampliação a partir desta segunda-feira. Agora, a vacinação deve seguir a disponibilidade de doses e a estratégia de cada município. Em Belo Horizonte, a Prefeitura informou que ainda está acertando os últimos detalhes para iniciar a vacinação deste público na cidade. A cobertura vacinal preocupa em todo o país. A meta do governo é vacinar 90% da população e esse número está atualmente em 26%. Minas Gerais já recebeu mais de 6,5 milhões de doses da vacina contra a influenza. Mas até agora, aplicou pouco mais de 2,3 milhões de doses. Até o final de abril, o Brasil registrou 253 mortes por gripe. A vacinação ajuda na diminuição da carga de vírus, evita complicações pela doença, reduz os sintomas em grupos prioritários, além de reduzir a sobrecarga em serviços de saúde. Aline, eu volto com você.